E o governo da Paraíba decretou o ponto facultativo para a próxima sexta-feira, um dia depois do feriado de 7 de setembro. Bruna Moraes explica os detalhes pra gente. Isso mesmo, o ponto facultativo vale para o dia 8 de setembro, na próxima sexta-feira, um dia após o feriado de independência do Brasil que acontece no dia 7. Com isso, o trabalho das repartições públicas estaduais será facultado. Vale ressaltar que pra ter direito a essa folga, o horário de expediente dos dias 11 a 15 de setembro será estendido até as 5h30 da tarde, pra compensar então a folga no dia 8. O Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública da Paraíba e o Poder Judiciário do Estado também não terão expediente na próxima sexta-feira. Eu volto com vocês aí no estúdio.